Música Fala galera do Youtube, seja todos bem vindos ao canal Descomplicando É o seu canal de tecnologia, dicas, tutoriais e questões de concursos Novos vídeos toda semana, se inscreva No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar o Skype no seu celular O Skype é um comunicador de chamadas de vídeo, áudio, voz Onde você pode criar grupos ou até entrar em grupos de estudos, aprender idiomas Se você pagar, você pode fazer ligações para o exterior e ligações locais Entre outros recursos que o Skype, que foi adquirido pela Microsoft, ele te permite Para instalar é bem fácil, você vai vir aqui até a sua lojinha de aplicativos No Android é a Play Store E vai pesquisar por Skype Vou aqui pesquisar por Skype O primeiro que vem já é o aplicativo Skype está aqui com a nota 4.1 E vou clicar em instalar Vai aparecer a parte aqui de aceitar os termos Eu vou clicar em aceitar E ele vai começar a fazer a instalação Como ele demora alguns minutinhos Eu vou pausar o vídeo e volto quando ele estiver com a instalação concluída Aqui pessoal, quando ele termina a instalação, ele te dá a opção de abrir Aqui no botãozinho abrir Ou lá no menu do aplicativo, o menu principal do seu celular Ele já vai criar um ícone lá na área de trabalho também Você pode procurar ele aqui Já vai ter um ícone criado do Skype Aqui já está o ícone do Skype Eu posso clicar nele E ele vai abrir a interface de início do aplicativo Nessa próxima tela, você pode clicar aqui E colocar o seu e-mail ou seu nome Skype E caso você não tiver uma conta, você pode clicar em criar uma conta Seguir aqui as requisições das informações E vai criar uma conta normalmente Já coloquei meu usuário e senha E aqui tem uma tela de boas-vindas Que ele vai te dando algumas informações Você pode ir clicando para avançar E aqui pessoal, eu posso fazer o login Essa é a sua tela principal Aqui tem os grupos do qual eu participo As pessoas que estão aqui dos meus contatos Posso também clicar aqui na parte de contatos em ordem alfabética E aqui as ligações que eu recebi ou que eu fiz Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso Espero que todos tenham gostado Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Compartilhe esse vídeo nas suas redes e com seus amigos Se inscreva no canal para ficar atualizado com os novos vídeos E também deixe um comentário abaixo do vídeo Dizendo sobre o que achou E novas ideias para os novos vídeos Muito obrigado por ter assistido E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até a próxima!